Eu quero te dar três motivos para você se tornar um ou uma quiropraxista e você vai escolher um deles, beleza? Eu sou Baruch Magno, quiropraxista, então já vai curtindo, dando seu like, compartilhando, beleza? Vamos lá, presta atenção. Aqui estão três motivos para você se tornar um ou uma quiropraxista. Primeiro motivo, você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande de pessoas sofrendo com problema de coluna, imensa. Em nosso país, com mais de 200 milhões de habitantes, 80% da população sofre com problema de coluna. Enquanto existe uma oferta muito pequena, tem poucos quiropraxistas. Ou seja, poucos profissionais que cuidam de problema de coluna. Tá certo? Então, você ganhar muito dinheiro porque há uma demanda muito grande e uma oferta muito pequena de profissionais. Segundo motivo, você vai ajudar seus familiares, familiares que sofrem com problema de coluna. E você sabe do que eu estou falando. Existe alguém na sua família, aliás, você deve sofrer de algum problema de coluna ou alguém da sua família deve sofrer algum problema de coluna. Seja ele grave ou não, mas que tenha um problema de coluna, tem. Então, você vai se tornar um quiropraxista ou uma quiropraxista para ajudar os seus familiares. E terceiro motivo, simplesmente você vai escolher ser um ou uma quiropraxista para ajudar as pessoas que sofrem. E então, aliviando o sofrimento dessas pessoas. Então, essas pessoas vão ficarem gratas a você porque elas estão sofrendo e vai encontrar alguém disposta a ajudá-las, a livrá-las desse sofrimento. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou agora dar um tempinho, dar alguns segundos para você escolher qual desses motivos você escolheria para se tornar um quiropraxista. Ganhar muito dinheiro, ajudar seus familiares, ajudar as pessoas que sofrem, aliviando o sofrimento delas. Fica a sua escolha. Deixe a sua opinião aí nos seus comentários e qual motivo você escolheria. Qual deles? Um, dois ou três? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez segundos. E aí, já escolheu? Beleza. Se você escolheu o primeiro motivo, tudo bem. Não há nada de errado ganhar muito dinheiro, desde que seja honestamente. Excelente. Se você escolheu ajudar seus familiares, é muito nobre. Você quer ajudar aquelas pessoas próximas de você? A sua família é realmente um motivo muito nobre. Agora, se você escolheu ajudar as pessoas que sofrem, aliviando o sofrimento delas, é uma causa muito maior. O seu intuito principal será ajudar as pessoas. E eu te digo, se você escolhe o terceiro motivo, você levará de brinde o primeiro e o segundo. Porque quando você escolhe fazer um trabalho com amor, sem estar pensando em dinheiro, o dinheiro virá como consequência e virá muito dinheiro. Virá uma prosperidade financeira imensa. Segundo, quando isso acontece, você vai poder ajudar seus familiares, tanto profissionalmente, como um quiropraxista ou uma quiropraxista, como vai ajudar também financeiramente aos seus familiares, ajudando eles a ter uma vida melhor, fisicamente falando e também financeiramente. Beleza? Então, esses foram os motivos dados para você e o que você escolheu fica ao seu critério. Comente aqui, faça seus comentários, beleza? Dê a sua opinião e curta, dê seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.